Cuide daquilo que você tem agora. Esse é possivelmente um dos textos mais duros do livro A Arte de Viver, de Epíteto, mas é uma maneira bastante significativa de encarar as coisas. Então vamos lá, ele vai dizer, nada pode ser realmente tomado de nós, não há nada a perder. A paz interior começa quando, em vez de dizer a respeito das coisas, perdi isso, começamos a afirmar, isso voltou para o lugar de onde veio. Seus filhos morreram, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Sua companheira morreu, seu companheiro morreu, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Seus bens e propriedades foram tirados de você, e isso também voltou para o lugar de onde veio. Eu considero muito duro esse pensamento, porque naturalmente a perda de um ente querido, especialmente um filho, um parente muito próximo, realmente causa muita dor. Mas ter essa consciência de que o mundo é cosmos e não caos, e que existe um plano sutil, que existe um plano espiritual, nos traz muito conforto. Pelo menos é assim que eu entendo a filosofia de Epíteto nesse texto. E aí ele vai dizer, talvez você esteja aborrecido porque uma pessoa mal intencionada levou o que lhe pertencia. Entretanto, por que sofrer quando o que você recebeu do mundo está sendo devolvido a ele? O Epíteto tem essa lógica de que as coisas físicas, inclusive o nosso corpo físico, vai ser devolvido. É a ideia, por exemplo, do sujeito que compra uma propriedade, registra no cartório, cerca a propriedade e diz, essa terra me pertence. Como assim, meu caro? Essa terra está ali há um milhão de anos, daqui a pouco você é que vai pertencer a ela, porque nós devolvemos o nosso corpo físico para o lugar de onde ele veio. O importante é ter grande cuidado com o que você possui enquanto o mundo permite que o tenha. No mesmo modo, como o viajante cuida do que está dentro do quarto que ocupa numa hospedaria. A ideia é que as coisas nos pertencem durante um determinado tempo. As coisas têm validade, uma hora serão devolvidas. E o importante é que nós tenhamos a sabedoria para apreciar, para desfrutar da presença das pessoas, das coisas que nós possuímos, assim como o viajante faz com as suas coisas numa hospedaria. Cuida exatamente de tudo enquanto está ali sob a sua propriedade, enquanto você pode desfrutar da presença daquilo na sua vida. Nós, no ecossistema do empreendedorismo, no ecossistema da classe empresarial, temos um determinado imediatismo que é natural dessa dinâmica do empreendedorismo. E muitas vezes deixamos de apreciar coisas que logo, logo não estarão mais na nossa presença. De pessoas que, em breve, não teremos mais a possibilidade de desfrutar da companhia delas. Pessoas que a gente já tem até uma certa previsibilidade de quando serão tomadas de nós. Mas, eventualmente, você pode perder alguém subitamente. Ainda mais numa grande cidade, onde o trânsito é muito violento, onde a violência, o crime, tem uma presença mais marcante, todos nós estamos vulneráveis, tanto a sermos tomados das pessoas que amamos, como também ter as pessoas que amamos tomadas de nós, assim como os nossos bens, assim como as nossas propriedades, as coisas materiais. Todas essas, pelo menos segundo o epíteto, serão, em algum momento, tomadas de nós. É preciso muita sabedoria para saber apreciar tudo aquilo que nós temos agora.